E aí mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valsés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um dispositivo incrível da Sonoff, que é esse sensor de vazamento de água que vem com cabo extensor, onde você pode adaptar vários outros sensores pra que ele detecte vazamento de água na sua casa. Esse é um dispositivo Zigbee e é compatível com a maioria dos hubs do mercado. E se você quer deixar a sua casa mais inteligente e sua vida mais eficiente, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu tô postando vídeo novo por aqui. E já deixa um like e compartilha com quem ama tecnologia. Não se esqueça de se juntar a nós no nosso canal do Telegram. Curiosos pra ver esse sensor de vazamento de água? Então se segura na cadeira e vem comigo! Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a Sonoff por ter nos enviado esse dispositivo pra gente fazer os testes e o unboxing. E se você quiser adquirir esse produto, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se vocês adquirirem pelo site da ITED, vocês têm 10% de desconto com o cupom que eu vou deixar junto. Pessoal, antes de eu fazer o unboxing, algumas informações pra vocês. Esse aqui é um dispositivo Zigbee, então ele vai precisar de um hub Zigbee pra funcionar. Eu testei em alguns hubs aqui, como o da Zem Smart, que é compatível com o HomeKit. Ele funcionou perfeitamente. O da Moes, que é um hub meter que exporta pro HomeKit. Ele funcionou também, porém quando exporta pro HomeKit, ele não funciona esse sensor de vazamento lá. Ele só vai mostrar que está aberto, mas ele não muda o estado. Testei também no hub da própria Sonoff, que é o ZB Bridge Ultra. E o NS Panel Pro da Sonoff funcionou perfeitamente. Além de parear ele no Zigbee 2MQTT, onde funcionou também perfeitamente. Eu vou mostrar pra vocês. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro dessa caixa e como fazer o pareamento. Pessoal, então olha só. Aqui a gente tem o Zigbee Waterlink, que é o sensor de vazamento de água. Ele é suportado pela plataforma Euelink. Ele é um dispositivo Zigbee 3.0. Ele tem uma bateria aqui de CR2477, que ela dura aproximadamente 5 anos aí pelo fabricante. Trabalha com uma tensão aqui de 3 volts. Trabalha com uma temperatura aqui de menos 10 graus até 60 graus, aproximadamente. Uma umidade de 0 a 100%. Ele é feito de ABS, o material dele. Ele é o modelo SNZB05P. E dentro da caixa nós temos aqui o próprio sensor. Esse sensor aqui é o sensor de vazamento. Então vocês podem ver que ele tem algumas informações atrás aqui também. Tem o QR Code de pareamento e nós temos aqui os dois contatos que o fabricante garante, que são contatos banhados a ouro, que não tem perigo aqui de oxidar ou enferrujar. A posição dele é essa posição pra baixo, tá pessoal? Então ele ficaria dessa forma aqui no solo ou no lugar onde vocês querem colocar. Se a água bater aqui por baixo e fechar esses contatos, Então ele vai disparar lá o próprio dispositivo no aplicativo. Aqui a gente tem a abertura do dispositivo. Então se eu girar aqui, ele abre o dispositivo. Aqui nós temos uma proteção. Vocês podem ver que é uma proteção de borracha pra não entrar água aqui. E aqui a gente tem o botão de pareamento do dispositivo. Então se eu deixar pressionado aqui durante 5 segundos, ele vai piscar um LED aqui e aqui também, dizendo que ele tá no modo de pareamento. Pra abrir aqui, pessoal, eu vou usar aqui uma chavinha, ó. Então a gente coloca aqui nos dois lados e abre o dispositivo. A gente tem aqui uma proteção da bateria que eu preciso tirar. Quer ver? Eu vou tirar a bateria só pra vocês verem o tamanho dessa bateria aqui, ó. Olha a grossura dessa bateria. Então a Sonoff garante aí que ela vai funcionar pelo menos por 5 anos, tá? Aí a gente fecha o dispositivo aqui. Ó, vocês já viram que o LED começou a piscar, tá? Eu vou clicar aqui pra vocês verem o pareamento dele, ó. Se eu clicar aqui durante 5 segundos, ó. Então começou a piscar aqui o pareamento. E aqui também ele tá piscando, não sei se vocês estão conseguindo ver, no formato de uma gota. Além disso aqui, o que mais vem dentro da caixa? Ó, a gente tem aqui o manual do produto. Então esse manual da Sonoff aqui, ele mostra como fazer o pareamento, como fazer aqui pra trocar a bateria, como abrir o compartimento, né? Tudo aqui no manual. Além disso, pessoal, essa versão aqui, ela vem com esse cabo aqui, extensor. Ele faz o quê? Ele se conecta ao dispositivo aqui, tem os dois contatos, ó. Onde eu posso conectar aqui. Ó, tá conectado. E todo esse cabo aqui, de 2 metros, ele é sensível aqui à umidade. Então se pegar água em qualquer parte desse cabo aqui, ele vai detectar o vazamento de água também. Além disso, na ponta dele, nós temos aqui um USB-C. Pra que serve isso? Porque cada cabo desse, ele tem uma entrada USB-C que eu posso fazer o quê? Eu posso conectar a um outro cabo e aumentar a minha distância, no caso de detecção. Nesse caso aqui, a gente usa o cabo, por exemplo, pra... Se vocês quiserem detectar áreas molhadas em cantos ou alguma coisa assim, vocês podem colocar esse cabo aqui pra fazer isso, tá, pessoal? Então é isso aqui que vem na caixa. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer o pareamento desse dispositivo. Pessoal, então olha só. A gente vai parear esse dispositivo primeiro no Euelink, tá? Na ponte da própria Sonoff, que é o Sonoff Bridge. Então é o ZB Bridge Ultra. Eu clico aqui uma vez, ó. Tá? E eu venho aqui no sinal de mais pra poder parear esse dispositivo. Vou colocar ele aqui no modo de pareamento. Ó, então ele já tá no modo de pareamento aqui, se vocês olharem. Ó, já encontrou o dispositivo, tá? Eu vou dar um próximo aqui. E aí se eu voltar aqui uma vez. Ó, então eu tenho o dispositivo agora aqui, o SNZB05P. Ele só tem aqui a detecção de água, tá? Então se, ó, caso ele detecte água aqui, ó, o que que acontece? Então vai aparecer assim, ó, vazamento. E aí embaixo vai aparecer a hora do vazamento. Em histórico de registro, se eu clicar uma vez, vai aparecer aqui um momento que deu o vazamento detectado. Além disso, pessoal, eu tenho aqui o nível da bateria, que tá alto. E o andamento aqui, que tá normal. Se eu clicar uma vez aqui nas opções em cima, eu tenho como renomear o dispositivo. Tem a versão dele aqui, no caso, que é a última. Agora tem uma opção a mais aqui nas pontes da Sonoff, no ZB Bridge Ultra. Na última atualização, ele mostra aqui qual é o sinal do RSI, no caso, do dispositivo. Além disso, pessoal, eu tenho as opções todas do Euelink pra compartilhar, pra criar uma cena e tudo mais, tá? Além das opções aqui de informação do dispositivo. E eu posso deixar ligada essa opção de enviar notificação. Ou seja, toda vez que ele detectar um vazamento, ao invés dele somente mostrar aqui, ele também vai enviar uma notificação. Ó, vamos fazer um teste aqui. Ó, então tá aqui. Ele já mostrou aqui no celular uma notificação, tá? Legal, pessoal. É um dispositivo bem simples a configuração, mas só que ele é um dispositivo super útil aqui pra casos de vazamento de água. Vocês podem criar depois aqui, cenas e tudo mais com esse dispositivo. Se eu clicar uma vez em cenas, ó, e clicar no mais, eu vou colocar ali no C. Se um dispositivo inteligente, que é esse SNZB05P, ó, detectar nenhum vazamento detectado, ele pode fazer alguma coisa. Se ele detectar um vazamento, ele pode fazer alguma outra coisa. E se ele tiver offline, ou seja, perdeu a conexão, ele também pode dar um aviso ou algo assim, tá, pessoal? Só uma dica aqui pra vocês, já falando aqui de dispositivo offline. Caso vocês tenham pareado o dispositivo e vão colocar ele longe do hub, e quiserem saber se ele tá pareado ou não, se a distância está ok ou não, vocês pressionam uma vez só o botão aqui de pareamento, e ele vai piscar duas vezes o LED em vermelho. Se acontecer isso, quer dizer que tá ok a distância e que ele tá se comunicando com o hub, tá, ó? Ó, eu vou pressionar aqui, ó. Vocês perceberam que ele piscou duas vezes o LED, então quer dizer que ele tá no alcance do hub, beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente faz pra parear isso lá no Zigbee2MQTT, no Home Assistant, pra vocês verem a diferença. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir esse dispositivo aqui do eu e-link. Beleza. Pessoal, agora que a gente vai no Zigbee2MQTT, eu vou dar um permit join aqui, e vou deixar ele no modo de pareamento, ok? Ó, ele já encontrou o dispositivo aqui embaixo, ele já é compatível com o Zigbee2MQTT, ele é um dispositivo End Device, não é roteador, porque ele possui bateria, e aí vocês podem ver que aqui nos exposes dele a gente tem a bateria, que tá 100%, tem a opção de Water Leak, que é o vazamento, se a bateria tiver fraca vai mostrar aqui nesse expose aqui, e a qualidade do sinal, tá? Ó, eu vou fazer com que ele detecte o vazamento, ó. Ó, aparece ali no Water Leak, aparece Leaking, certo? Então, pessoal, é bem simples o pareamento, e aí a gente tem aqui, ó, vamos renomear esse dispositivo, vou colocar aqui, Vazamento Sonoff. Aí eu vou atualizar aqui no Home Assistant. Se eu for aqui na opção de MQTT, que são os dispositivos que a gente tem aqui, ó, Vazamento Sonoff, ele vai estar ali, ó, umidade, desconhecido, se eu fizer com que ele detecte aqui, ele vai estar lá molhado. Aí eu volto aqui, ele tá seco, tá? Então, ó, ele é bem rápido. Isso aqui é um dispositivo fácil de se configurar, mas é um dispositivo incrível pra vocês terem aí, nas áreas da casa de vocês, principalmente em áreas molhadas. Por exemplo, embaixo de uma máquina de lavar, porque às vezes o cano da máquina solta atrás, vocês não sabem. Vocês podem ter isso atrás de um filtro, por exemplo. Vocês podem colocar um desse dentro do box do banheiro, por exemplo, que quando vocês começarem a tomar banho, ele acende uma lâmpada. Aí, pessoal, as automações vão de acordo com as ideias de vocês, beleza? Pessoal, minha opinião sincera sobre esse produto. O primeiro ponto positivo é que a Sonoff se preocupou muito com a bateria desse dispositivo. Ela colocou uma bateria que ela garante aí por pelo menos cinco anos. E os novos dispositivos da Sonoff estão vindo com essa bateria, que é a 2477. Um outro ponto positivo é esse cabo extensor, porque às vezes vocês querem colocar em alguma área que tem vazamento em vários pontos. Então, vocês podem colocar esse cabo preso na área toda, e qualquer presença de água ou umidade ali, ele vai fazer o disparo. Além disso, vocês podem conectar um cabo ao outro através do USB-C, permitindo aí ampliar o cabo e a área de detecção. Um outro ponto positivo aqui é que ele é compatível com a maioria dos hubs IGBI 3.0. Eu achei bem interessante isso. E no mais, pessoal, a Sonoff vem inovando a cada dia, e os seus produtos são de excelente qualidade, como sempre eu falo aqui no canal. E vocês, o que acharam desse dispositivo? Já deixa aí nos comentários, e se tiver alguma dúvida, escreve aí também que eu ajudo vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas, pois assim vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Sonoff, que é um sensor de... Oh, desgrama. Esse é um dispositivo ZigBee. Esse é um dispositivo ZigBee aqui. Esse é um dispositivo ZigBee e é compatível com a maioria... Esse é um dispositivo ZigBee e é compatível com a maioria dos hubs. Curiosos para ver esse sensor de mov... Que movimento, mano! Porque às vezes vocês querem colocar em alguma área que tem uma... Porque às vezes vocês querem colocar em uma área que pode ter vazamento em várias... Ou seja, vocês estão me ajudando. Então, por favor, pegue a menor uma coisa...